Muito boa noite galera, começando aqui diretamente pelos estúdios do canal CTR mais um Big Brother Campo Largo Hoje mais uma noite de formação de paredão, e aí? O negócio tá pegando fogo na casa e fogo no parquinho A galera ainda se estranhando bonito lá, quem será que serão os dois indicados que vão pra Berlinda Pra um deles sair na próxima terça-feira, hein? Hum, até o final do vídeo nós vamos saber quem Quem ganhou a liderança essa semana foi a Erika Barroso, que ficou muito contente, primeira vez que ela chega a liderança E assim no momento crucial do jogo, quase chegando no final E tão feliz que ela ficou que até agradou alguns companheiros aí com um lanche, com um hambúrguer Um porque o Lucão tinha comido o lanche dele, e o outro que tá comendo escondido aí no companheiro da casa, que é personal trainer Eu tô muito feliz, tô emocionada com essa liderança Comi três lanches já Muito boçó Eu tô filmando aqui pra mandar pro BBB Campo Largo Eu sou que é a Nair, né, meu? Diz que o Lucão comeu todos os lanches Tive que fazer, Nair E a BBB Campo Largo vem trazer pra nós aí o lanche Meu Deus, se ele ver ele me mata Lá, viá, acabei de fazer esquema lá, mas se come escondido no underground Não, eu vou comer rapidinho, né? Não vai nem Ficou sacana comigo, porque a moda de fibuleta vai ficar só com ele Eu vou comer rápido Deixa ele ver Não, não vou deixar, eu comecei a academia lá, Deus unir, se ele ver ele me mata, cara Não tá, não tá, obrigada É, os hambúrgueres do barzinho da Barroso é uma delícia, eu já resisto mesmo E o Vinícius e o Ricardo tiveram intenção de pescar no tanque que tem atrás da casa semana Pelo menos essa era a intenção, né? Dá uma pescadinha Caraca, velho Praveloso passou aqui hoje Ou foi a Érica, será? Eu acho que é da Érica Tem mais cara que ser da Érica, né? Meu Deus do céu Pegar força, porra, hein? Caralho Ah, dá uma pescadinha hoje Coisa boa Esses que pegam as tilapinhas aqui perto do fórum, né? Ô, Negrão Você trouxe as varas de pescar, Negrão? Eu não Você não ia trazer? Ô, Lucão, cadê o Lucão? Ô, Lucão falou que ia trazer a minhoca Mas você não trouxe nada de vara, né? Eu não trouxe nada Ah, tomar banho, vim pescar sem vara, cara Pô, vou ter que voltar lá É, sem vara, não tem pesca Alguns participantes acordaram cedo hoje e foram malhar na academia ao ar livre Enquanto fofocavam um pouco Vamos ver como foi Ô, Barroso, o que você estava fazendo? Boa 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 Uuuuuh! Hahahaha! Fala da puta! Você pegou o Bocodão, né? Muito Bocodão! Mister Panela! Você é o Mister Panela, né? Você é o famoso Mister Panela, né? Fazer o que? Deu bobeira, foi pra ti! Aguento mais, isso aqui tá louco! Com a mão na frente não, né filho? Sei porque que você obriga a ele fazer isso! Vamos, pra que chorar! Pô, Legrão, larga de mão, cara! Uma hora essa bossa aqui já! Aguento mais! Cara, só faz, cara! Quer emagrecer e daí quer ficar comendo só? Ah, tá certo, né cara? É a pulpa da Erika! Por quê? Por causa do Barroso! Não, por causa da Erika! Porque ela... Ele tem culpa se o hambúrguer dela é bom! Fazer culpa se o hambúrguer da Erika é bom! Vocês comendo hambúrguer? Comemos! Depois você fica chorando o dia! Pizza da Delisa! Pizza da Delisa! Pizza! Eu compro mesmo! Vou morrer a... Depois ficam lá! Ricardo, eu faço um treino pra eu emagrecer! Ricardo, você não é o encarregado disso? O que eu ganho com a Erika você tem que tirar! Você quer ganhar massa, mas quer ganhar massa de pizza? Massa de... Pô, deixa nós ser felizes! Deixa nós tomar nossa cerveja! Comer nossa pizza! Negrão! Não, a Erika também, ela manda hambúrguer pra vocês e pra mim nada! E a churrascaria Laçadora está novamente com seu atendimento presencial. Para almoço é de segunda a sábado e para janta de quinta a sábado. Também tem atendimento delivery pelo iFood ou pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Manda uma mensagem lá e receba todas as opções disponíveis. Jogo da Discord. Essa semana o jogo da Discord é o seguinte. Eles vão ter que dizer quem que é o melhor jogador, aquele que sabe jogar bem. Quem que é o pior jogador, que joga... Quem sabe jogar, que não joga, que joga mal. E quem que é que faz o jogo sujo. Eles vão ter que escrever três nomes. Um jogador que joga sujo pode ser o melhor jogador, mas também pode ser o pior jogador. Tanto faz. Então eles vão dizer quem que eles acham que é o melhor jogador, o pior jogador e quem joga sujo. Vamos conversar pelo Vinicius. Fala Juliano, beleza? Jogo da Discord, estamos hoje aqui na casa. Fecha a vista para esse lago maravilhoso aqui. Próximo... Aí o lago da casa, né? Então Juliano, o seguinte. Mal jogador. Lucão. Lucão é um cara que joga muito mal. Primeiro. Pô, o Lucão voltou nos amigaços nossos aí na primeira rodada. Pô, aí não faz assim, né Lucão? E assim, um bom jogador é o Ricardo Negrão. Um cara esperto pra caramba. É um cara que come pelas beiradas. Ricardo Negrão é foda, bicho. E assim, jogador sujo é o Zico. Pô, o Zico voltou pra tirar o Boca, cara. Amigão dele ali. Falando que eu sou o cara que é influenciador na casa. O Zico é o maior influenciador, cara. Vagabundo! Fala Juliano! Canal CTR. Jogo da Discord. Vamos lá! Mais um jogo da Discord. Quem é o pior jogador? Quem é o melhor jogador? E quem joga sujo? O melhor jogador, na minha opinião, é o Vinícius. Sabe jogar. O Vinícius tá jogando muito bem, né? O pior jogador, na minha opinião, é o Lucão. O Lucão é o pior jogador, porém, é o favorito. É o mais forte. A galera lá fora, eu acho que gosta muito do Lucão, por ele não jogar. Então ele é o pior jogador, mas é o mais querido. A galera tem um carinho por ele absurdo, né? É... Quem joga sujo? Cara, na minha opinião, quem joga sujo é o Vinícius. O Vinícius joga muito sujo, cara. As panelinhas que ele faz, que ele forma, e depois deixa na mão o pessoal da panelinha e vai pra outra panelinha. Cara, pelo amor de Deus! E o que ele fez com o bolo? Não tem explicação, cara. A gente era os bastiões na casa e... Enfim, pra mim, já deixa de fazer sentido sem o bolo aqui dentro. É... Tô muito chateado, muito triste, mas enfim... Vida que segue, jogo que segue e vamos lá. Mas, na minha opinião, é isso aí. Quem joga sujo é ele. Vamos seguir o jogo. Valeu! Fala, moçada! Vamos pra mais um jogo da discórdia. Né? Então... É... Melhor jogador até agora que eu tô vendo, né? Todos são, né? Mas eu vou levar em consideração vários paridões que foi e voltou. Então eu vou colocar o Zico nessa posição de melhor jogador até agora. É... Não tem pior jogador, né? Mas... Como eu tenho que escolher um, vai ser como uma coisa aleatória. Então eu vou colocar o Ricardo Negrão. Como o pior jogador. E devido a uma situação, eu vou colocar como quem jogou sujo. Uma pessoa que jogou sujo. É... Eu vou colocar o Lucão porque teve uma situação em que ele esteve presente aí... É... Se não me engano, dois paridões atrás. Queria me colocar junto com o Boca, né? E acabou... Acabaram aí... Acabou entrando numa panelinha pra tirar um de nós dois. Pra ver que um de nós dois era mais forte. Então eu vou colocar essa situação como o Lucão jogou sujo. Comigo, com o Boca, na situação. Formando uma panela pra tentar tirar um de nós dois. Mas... Não fique bravo. Não leve mal no pessoal. Eu tenho que escolher. Então... Vou usar essa situação. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Oi, Ju. Oi, pessoal de casa. Então... No jogo da Discord de hoje... É... Eu vou começar pelo bom jogador, né? O melhor jogador, na minha opinião, sou eu. Porque... Eu acho que eu tô jogando com o coração. Tô sendo sincera. E... Eu acho que um mau jogador... Eu acho que eu vou colocar o Lucão. Porque... Ele me chamou de Falciane essa semana. Na casa, né? Eu fiquei muito triste com isso. Eu não sou falsa. Não acho que eu sou falsa. Então, eu acho que um mau jogador é ele. Que não tá... Sabendo... Jogar direito. Né? E... O jogador sujo... Eu acho que é o Zico, né? Porque ele... Influencia, né? Ele tava influenciando o coitado do Boca. Então, ele saiu agora. Então, eu acho que ele... Faz um jogo sujo. Fala aí, galera. É... Mais um jogo da Discord aí da semana. É... Vamos tentar ser meio breve, hein? É... O melhor jogador que eu acho... Eu acho que é o Vinicius. É... O Vinicius começou, né? Como todo mundo sabe, ele tem uma página grande aí no Facebook. É... Bem conhecida. Mas... O nome dele, ele nunca envolveu. Então, ele começou como... É... É... Um desconhecido aí da galera, né? E aos poucos aí, a turma foi... Foi... Conhecendo melhor ele. É um cara muito inteligente aí no jogo, né? Sabe bem... Articular bem. É... E como todo mundo colocou ele como figurante, né? É... Ele... Praticamente aí tá nas finais aí, né? Tem mais... Mais algum... Uns dois paredões aí pra chegar na final. Eu acho que provavelmente ele vai chegar. É... Então... Eu acho que... Por isso ele pode ser considerado um dos melhores jogadores, hein? É... Pior jogador... Eu acho que é o Lucão. Que o Lucão eu achei que ele meio que se escondeu do jogo. É... É... Apesar da fama dele, né? Ele é bem conhecido aí, cara. Com a galera aí, né? E eu acho que é... Por ele... Ele... Ser conhecido e ter uma... É... Já começar com todo mundo falando que ele já era um finalista e tal. Eu acho que ele meio que se apomodou, né? E tá indo nessa fama aí. E o... Jogador sujo... Eu acho que é o Lucão. Novamente. Porque... Como todo mundo sabe, a gente tem a... A gente começou, né? Tem uma galera das páginas ali, né? Da... Que entrou no Big Brother ali. E tinha muita gente que ele não conhecia. E... O primeiro voto dele foi numa pessoa que era... Que era bem conhecida... Dele. É... E... Todo mundo achou que foi uma trairagem isso aí. Então eu vou votar no Lucão como um jogador sujo. Beleza? Um abraço! É... Então vamos aí pro jogo da discórdia da semana. É... Sempre a parte mais chata aí do... Do programa que a gente tem que fazer. Mas vamos lá. O melhor jogador aí... Vamos considerar aí então... O... O Ricardo Negrão. É um cara que tá mais quieto na dele aí. Não se envolve muito em polêmica. Beleza? O pior jogador aí... Acho que por falta de opção mesmo. Não sei nem quem votar. Mas eu acho que eu vou colocar... Colocar nessa opção a Flaveloso aí. E... O jogador sujo aí da casa aí... É o Vinicius Franco aí. É... Ele tá fazendo muita coisa errada na panelinha aí. Tá reunindo toda a turma aí contra um só. Então... O sujeiro aí vai pra aí. Valeu! Quero desejar um forte abraço pra todo mundo. Tamo junto! É nóis! É... E o jogo tá pegando fogo essa semana. No grupo lá. Andar se estranhando. Com Zico, com Vinicius, com o Boca. Andar nos curtindo ali. Por causa da devoto. Por causa da mudança de lado. Por causa da panelinha. Tá... Tá bonito de ver a briguinha deles. Mas agora vamos... Falar com a líder da semana. Pra ver quem que ela vai mandar pro paridão. Viu? Traz água pra mim, por favor. Tá aqui pra mim. Tá aqui pra mim. Tá aqui pra mim. Tudo bem? Primeira liderança em boa hora, hein? E essa liderança que joga no top 5. Já está entre os 5 primeiros do Big Brother Campo Largo. Pois é, cara. Pois é. Primeira liderança. Né? E... A primeira ainda dentro do top 5, né? Fiquei muito feliz com isso daí. Vivei demais. E... Tamo junto. Vamos ver até onde a gente consegue chegar aí. Na outra prova que a GTT é semelhante a essa. O primeiro sorteado eu tinha indicado você para líder. Mas não tinha cumprido as regras. Mas dessa vez, de novo, na primeira vez, foi sorteado uma pessoa que tinha indicado você. Você instruiu melhor a turma agora para seguir as regras, curtir as páginas e tal? Ou deixou na sorte mesmo? Cara... Verdade. Realmente. Da outra vez... O primeiro nome sorteado foi o meu, né? Entre eu e o Ronaldo, entre eu e o Ronaldo. E... Da outra vez eu falei para o pessoal, mas acho que não entenderam muito bem, né? Como que funcionar. Aí dessa vez eu usei inteligência, né? Mandei para o pessoal um link lá da... Da postagem, né? E já aí embaixo fiz um textinho explicando como que era, como que funcionar. E daí mais um texto, lembrando pessoal, não esquece de seguir tal e tal, né? Que é o canal CTR no churrasco americano. E o pessoal fez bem certinho. Queria mandar um abraço aí para o Arthur, que foi o vencedor, né? Que ganhou o lanche aí, que ganhou o churrasco americano. Um abraço para o Arthur. Arthur! Muito bem. Agora vamos ao moleto que todos estão esperando. Erika, quem você indica ao paredão e por quê? Cara, vamos lá. Para o que interessa, né? Para o que o pessoal está esperando. Então... A pessoa que eu vou escolher hoje... É... É uma pessoa que já votou em mim mais de uma vez. Né? É... Ultimamente ela está ausente, né? Está indo em um jogo com a gente. Também... É uma pessoa que estava numa panelinha, né? Num grupinho aí... Que queria me ver no paredão junto com o Boca, há um tempo atrás. É... Grande Boca. Vou dar um abraço para o povo aí também. É... Então... É... Juntando isso, juntando os votos que eu já tive, né? É... Como eu disse, não foi só um. Foram vários. Mais de um. Já foi duas, três vezes que votou em mim. É... No paredão. Então, hoje o meu voto vai... Pro Lucão. É... Não vejo motivo de votar nos outros. Né? É porque minha gente se aproximou demais. Né? É... O Zico acabou de votar. Foi... Então... Eu não tenho motivo para votar em outras pessoas que não sejam o Lucão nesse momento. Eu nem acredito que se fosse ele aqui no meu lugar, eu seria uma das opções. Não tenho dúvida disso. Posso estar errada, mas... Eu acredito nessa hipótese. Então o meu indicado hoje é o Lucão. Então está aí. O primeiro emparedado da noite é o Lucão. Está em seu segundo paredão. Quem será que o Lucão vai enfrentar neste paredão? Vamos agora para os votos do profissionário. Flaveloso. Nos surpreenda. Ninguém sabe quem você vai votar. Pode para o profissionário votar. Vai lá. Nos surpreenda, por favor. Oi, Ju. Oi, pessoal de casa. Então, estou aqui no nosso salão de festas. Vim gravar aqui, né? O meu voto. É... Então assim, o meu voto de hoje... É... Vai no Zico, né? Não é novidade. E os mesmos motivos de sempre, tá bom? Fala, Juliano. Canal CTR. Dia de votação, né? O jogo está fumilando. É... Está difícil, né? Toda semana eu vou para o paredão. A panelinha do... Do Vinícius funciona muito bem. Eu acho que... Esse paredão... Estarei novamente. Mas... O meu voto é no Vinícius. No Vinícius. Voto no Vinícius. Porque... Mas por defesa mesmo. Estratégia de jogo. Beleza? Grande abraço. Fala, Juliano. Beleza? Tudo jóia? Então minha votação dessa semana vai no Zico. É... Por estratégia de jogo mesmo. Um abraço. Valeu. Fala, Juliano. Muito boa noite. Beleza? Lucão do Gás na área. É... Vamos deixar aí o nosso voto da semana. Está acontecendo muitas situações muito chatas na casa aí. É... A turma aí fazendo uma panelinha aí. Então o meu voto hoje aí... É... Vai para o Vinícius. Vinícius Franco aí. Porque ele que é o... O cara que está fazendo toda essa jogada com a turma aí. Beleza? Então... Só para deixar registrado o meu voto aí. Vai no Vinícius Franco aí. Boa noite, Juliano. É... O meu voto dessa semana vai para uma pessoa que eu não queria votar. É... Até porque está meio maçante já. É... Mas... Eu sei que provavelmente ela vai votar em mim. E provavelmente eu vou ter mais um voto. Então eu vou... Um voto de sobrevivência aí. Para tentar não ir para esse paredão aí. Então o meu voto da semana vai no Zico. Beleza? Um abraço. Para você que vai noivar. Casar. Fazer aniversário. Enfim. Vai comemorar uma data especial. A Fotopar eterniza esse momento para você. Na Fotopar você encontra uma equipe especializada para registrar seus eventos. E preparar aquele ensaio fotográfico especial. Saiba mais pelo site fotopar.com.br. Ou entre em contato pelo WhatsApp que vai estar aqui na tela. Fotopar. Há 45 anos revelando histórias. Então está aí. Com três votos. Zico está em seu sexto paredão. Novamente colocaram o Zico no paredão. Zico e Lucão. Paredão dessa semana. Esquema de votos é mesmo o sistema de sempre. Amanhã. Ele por volta de 6 horas da tarde. Os stories do Instagram e do Facebook. Você deve votar quem você quer que saia. Quem você quer que deixe a brincadeira. O Lucão ou o Zico Lamor. Vote lá. Vote bastante. Vote sem medo. O dedo não vai cair sem clicar. Pode votar. Pode chamar os amiguinhos da família para votar. O cachorro, o papai. Eu chamo todo mundo. Vamos bater recordes de votos. A partir da manhã. Na terça-feira. Eu volto trazendo a revelação de quem vai deixar a brincadeira. E vamos ver. Estamos chegando próximo do fim já. Faltam duas, três semanas para a decisão. Para ver quem que vai ganhar o Big Brother Campo Largo. É isso aí. Agradecemos sua audiência, sua paciência. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.